Boa noite a todos. Declaro aberto o ato de posse de sua excelência, o senhor ministro Dias Toffoli, no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Convido sua excelência a prestar o compromisso regimental. Boa noite a todas e a todos. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral a proceder à leitura do termo de posse. Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2022, perante o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de ministro substituto o excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, eleito pelo Supremo Tribunal Federal em sessão plenária do dia 15 de setembro de 2022, nos termos do disposto na linha A, inciso 1, do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição. Sua excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. declaro empossado no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, sua excelência, ministro Dias Toffoli. Obrigado. 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 Eu agradeço a presença de todos. Cumprimento aqui as suas excelências, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro decano, ministro Gilmar Mendes, também o ministro Luiz Edson Fachin aqui presentes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques, o ministro Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, o ministro Raul Araújo, o ministro Sérgio Banhos, o ministro Carlos Orbach, a ministra Maria Cláudia Bucanelli, cumprimento o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Mauro Campbell Marques, o vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Gonê, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Beto Simonetti, o vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o doutor Rafael Orne, cumprimento a sua excelência, a deputada federal Margarete Coelho, os ex-ministros dessa casa, a ministra Luciana Lócio, o ministro Admar Gonzaga, senhores e senhoras, em especial cumprimento a doutora Roberta, em especial cumprimento o nosso empossando e agora ministro substituto, o ministro Dias Toffoli. Obviamente não há discursos na cerimônia, só dizer da minha grande alegria, da minha alegria pessoal e tenho certeza da alegria de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, pelo retorno do ministro Dias Toffoli ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção, é que retornou ao TSE em ótima hora, no momento de eleições gerais, em que sua excelência poderá contribuir, certamente, com a experiência que tem, não só como ministro, mas antes como advogado, aqui no Tribunal Superior Eleitoral. É sabido de todos a paixão do ministro Dias Toffoli pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ganha o TSE e, especialmente, a presidência, que vai poder contar agora com três ex-presidentes na equipe do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Carmem Lúcia e o ministro Dias Toffoli. A par disso, também, pessoalmente, é uma satisfação poder dar posse ao colega de faculdade, ao amigo de faculdade, ao amigo da turma de 1990. A possibilidade, nós estudamos juntos, agora será uma segunda bancada em que trabalharemos juntos, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal Superior Eleitoral. Seja bem-vindo a um amigo Toffoli, ao ministro Dias Toffoli. Obrigado. Muito obrigado, presidente Alexandre de Moraes. Não vou citar nomes, todos já foram citados, mas meu agradecimento e a minha alegria, primeiro, aos meus pares do Supremo Tribunal Federal pela eleição e para os colegas aqui do Tribunal Superior Eleitoral das várias classes de juízes. E, especialmente, aos servidores e as servidoras deste tribunal, que nós assistimos, no domingo passado, mais uma vez, a atuação impecável e a dedicação, de maneira absoluta, de corpo e alma, para realizar as eleições no Brasil. Então, fica aqui esses meus agradecimentos aos amigos presentes, ao meu gabinete, às amigas e amigos aqui que vieram acompanhar essa posse, que é uma posse singela, mas que tenham todos, no meu coração, a alegria de ter os aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Em especial ao nosso presidente Alexandre de Moraes, que eu quase trouxe uma camiseta do Corinthians aqui, mas eu acho que, nesse momento eleitoral, não seria muito adequado, mas fica para a presidência do Supremo, para retribuir o seu gesto naquela época da minha posse. Mas é uma alegria, realmente, ter tomado posse nesse processo eleitoral, com a presidência corretíssima, de firmeza, de coragem. Aliás, são características do ministro Alexandre de Moraes, de longo tempo afora, evidentemente, as capacidades de notável saber jurídico, mas também a sua firmeza e a sua capacidade. É uma honra. Estou aqui para servir, para colaborar. Muito obrigado. Cumprida a finalidade desse ato, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.